Todos de Jujutsu Kaisen estão preocupados com a possibilidade de Sukuna reencarnar e retornar. No entanto, eles não sabem de uma coisa, Sukuna é, na verdade, uma pessoa bondosa. No vídeo de hoje, vamos trocar a personalidade de Sukuna e torná-lo benevolente para ver como seria a história de Jujutsu Kaisen. Bem-vindos ao novo segmento do canal, Histórias Malucas. Antes de prosseguirmos com a história, peço que se inscrevam no canal para nos ajudar e nos incentivar a continuar trazendo vídeos como este. Agora, vamos ao vídeo. Itadori acaba por ingerir o dedo de Sukuna, deixando Megumi muito assustado com o que Itadori fez. De repente, Itadori se transforma em Sukuna e, ao ver um demônio aleatório à sua frente, ele a destrói com um soco. Sukuna começa a olhar ao redor, refletindo sobre não querer ser ressuscitado, pois as pessoas o odeiam. Entretanto, Itadori retoma seu corpo e Satoru Gojo aparece perguntando se Megumi encontrou o dedo de Sukuna. Megumi responde que o garoto parado ali o ingeriu. Satoru olha para o garoto e o desafia a liberar Sukuna, pois está ansioso para lutar contra ele. Em seguida, Satoru entrega a Megumi suas compras, mencionando que o que comprou é de melhor qualidade. Megumi pega as compras e Sukuna é libertado. Ele se dirige a Megumi, mas Satoru interrompe, informando que seu oponente é ele, não o garoto. Sukuna chega até onde Megumi está, pega o que Satoru comprou e começa a comer. Satoru, surpreso, pergunta se aquele é realmente Sukuna, ao que Megumi confirma. Satoru começa a rir alto, e Sukuna, ao virar-se para ele, sorri. Então, Satoru assume a posição de combate, mas de repente seu cabelo é cortado. Ele coloca a mão na cabeça e percebe que não tem mais cabelo, começando a gritar alto e correndo para casa. Itadori retorna ao seu corpo e pergunta a Megumi sobre o homem que saiu correndo. Megumi explica que ele é Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte do mundo. Ao ouvir isso, a boca de Sukuna aparece no rosto de Itadori e Sukuna questiona por que o homem mais forte tem cabelo, já que os feiticeiros mais fortes de sua época eram carecas. Itadori defende Sukuna, dizendo que ele não é mau e não entende por que as pessoas o temiam. Sukuna concorda, confuso. Ele pergunta onde Satoru comprou o que ele tinha comprado. E Megumi oferece-se para levá-lo lá. Eles desenvolvem uma forte amizade com Sukuna e, eventualmente, ele se torna o ajudante de Itadori nas batalhas. Itadori assume o lugar de Satoru como o feiticeiro jujutsu mais poderoso do mundo, junto com Sukuna. Eles se tornam como Kiba e Akamaru, uma equipe inseparável. Enquanto isso, Satoru Gojo espera pacientemente até que seu cabelo cresça novamente. Eu tenho certeza de que você já quis ter a força do Saitama. Eu estou exagerando muito, né? Mas você já quis ficar em shape para impressionar aquela galera que você tanto admira, mas você nunca aplicou o que você prometeu para si mesmo, que é malhar em casa durante o período que você determinou. Eu tenho certeza de que você desistiu, mas para sua alegria, eu posso concretizar esse seu sonho de se tornar um pegador de peso. Tenho aqui um e-book que vai te ajudar nesse aspecto. Clique aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e crie os melhores planos para estar em shape daqui a seis meses. Clique aqui no link abaixo da descrição do vídeo e... Obrigado.